Fala galera, tudo bem com vocês? Olha o vídeo de programa de um mapa chamado de Super City 2, galera. Esse é o Maurício do mapa e nós estamos na praça. Gente, nós estamos na praça. Olha só o meu locutivo do programa. É usado pelo bloco de gelo. Olha só isso. Vamos ver. Ah, parece que fica muito legal. Vamos lá. Opa. Opa. Olha o turista. Bom dia, hoje é bem fácil. Tenho em mim a pescisa antes e a vossa fecha. Olha que o turista está dizendo. Vamos usar o cará, não. É necessário com o cem, hein. É, cadê o meu para tirar o dinheiro? Aqui tem a sorveteria para comprar os sorvete. O que é o cará, não é? E aqui é o cará, não é? O cará, não é? É, cadê o cará, não é? Não é? E aqui é o cará. Vamos nos alcançar, isso é a Voz de Chucos, hein? Olha só, é apaixonado pela cidade de Santa Catarina. Olha, tem a Praça dos Vessões. Olha, tem a Polícia Federal e esse é o símbolo, tá? Esse é o AU de Fevereiro. Vamos pesquisar sobre o AU de Fevereiro. Ah, não. Eu não tô incluindo nessa, nessa não. Tá certo? Então, temos açaí e olha isso, ó. Olha só uma propaganda. Olha, nós estamos na cidade de Vá de Fevereiro. Olha, eu amo Vá de Fevereiro. Vê se te vá de Fevereiro. Explore, conta e divita-se na maior cidade do sul do Brasil. Olha, eu... Depertura, Vá de Fevereiro. Sedentaria de Turismo e Transporte de Santa Catarina. O governo do estado de Santa Catarina e o governo federal. E essa é a famagem nessa cidade, lá de Fevereiro. E fica no estado de Santa Catarina. E tem uma roda de bolo de doces. Olha só isso, ó. Tem o bolo de morão, tem bolo de chocolate creme e bolo gigante. Ai, que delícia. Aqui tem o posto de gasolina. Ah, tem uma moeda. Agora, vamos para a galera, hein? Esse é o Michel. E essa é a loja, que eu não sei o mesmo. Eita, tem um cinema. É o Cimimás. Vamos entrar no Cimimás. Aqui tem os meninos para comprar os filmes para assistir. E aqui tem uma sala. Qual é o... Qual é o filme, é esse? É o homem... É a pessoa que estava pegando o cocô. Ai, moço. Então, vamos aproximando a dor de seu filho. Tem muitos aros e muitos prédios. Ai, que bonito. Vai em cima. Tem a licitação de creme. Vai em cima. Tem a licitação de creme. Mas, toma cuidado para expulsar o cara do creme. Ah, aqui tem um navio, ele fica muito longe, e temos aqui outro, vamos aqui, olha só não está inscrita, se puder, jogue, só em HD. Ah, mano, a bola não dá certo por conta da malpatização do programa, isso, tem um hospital e a delegacia, ah, não, não tem, e eles não colocaram o sob-setter, e também, é, o hotel, ah, e outro, é, pátio aquático, também não acessou no, ah, e tem uma ponte do trem que estava passando, vamos explodir o carro, yeah, espero que você tenha gostado do vídeo, inscreva-se no canal, e até a próxima do vídeo, tchau.